Deixamos pra depois Uma conversa amiga Que fosse para o bem Que fosse uma saída Deixamos pra depois A troca de carinho Deixamos que a rotina Fosse nosso caminho Deixamos pra depois A busca de abrigo Deixamos de nos ver Fazendo algum sentido Amanhã Ou depois De tu paz E depois Ou nunca mais Nunca mais Deixamos de sentir O que a gente sentia E que trazia cor Ao nosso dia a dia Deixamos de dizer O que a gente dizia Deixamos de levar Em conta a alegria Deixamos escapar Por entre nossos dedos A chance de manter Unidas nossas vidas Amanhã ou depois De tu paz E depois Nunca mais 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 Nunca mais